Era Uma Vez! E aí galera, eu sou o Kaique Limenzo E eu sou Juliana Leite E você está assistindo o canal da companhia Era Uma Vez! E hoje temos convidada especial E muitas novidades pra você, hein? Pois é! Esse tema é o tema que vocês mais pedem aqui no canal Acho que vocês já sabem qual é Também já deu pra dar um spoiler, né? Pela produção E essa música já estava rolando no YouTube também há algum tempo E a gente estava muito ansioso pra gravar Eu acho que vocês já devem ter percebido pelo nosso flux Quem será a convidada de hoje E qual o tema do próximo clipe também Quem acompanhou a nossa websérie da novelinha da LOL No episódio 5 A Queen Bee cantou essa música E muita gente, desde que assistiu essa música lá na novelinha Sempre pediu pra gente trazer essa música completa, né? Aqui pra vocês Então hoje a gente tem uma boa notícia Finalmente chegou o dia pra gente gravar esse clipe Como estamos na pandemia ainda Foi tudo feito com muita cautela Muito cuidado O clipe seria os bastidores de um show De um show nosso As cenas que tem de show já foram gravadas No ano passado Por causa da questão da pandemia A gente não pode se encontrar A gente tá gravando separado Cada logo num dia diferente E a Queen Bee gravou também num dia separado Foi super divertido Todo mundo muito protegido Legal, bacana Diferente Que é o nosso novo novo Não, e hoje a Queen Bee, é claro Vai vir pra cá pra conversar com a gente Falar um pouquinho do clipe A gente postou na semana passada Nas nossas redes sociais Pedindo pra vocês fazerem perguntas pra Queen Bee Pra ela responder hoje Claro que foram muitas perguntas, gente Mais de mil Daqui a pouquinho a Queen Bee vai estar aqui pra vocês Pra responder suas perguntas E pra gente fazer umas brincadeiras com ela Mas primeiro, que tal se a gente ler os recadinhos Eu já peguei o seu novo aqui, ó Dos nossos últimos vídeos A gente separou alguns recadinhos de vocês Como da Sueli Eu quero saber quando vocês vão lançar a segunda temporada das Loves Manda beijo pra mim, Gabriele Eu assisto o canal de vocês no celular da minha avó Sueli Ah, Sueli é a vovó Gabriele, um beijo pra você Gente, a segunda temporada das Loves A gente ia gravar sim agora em maio Mas veio a pandemia, o coronavírus E a gente não tem como gravar Com todo mundo do jogo Com todo mundo E outra, a gente gravava lá na Andoleta No espaço, no shopping O shopping tá fechado A gente não tem como ir lá gravar a segunda temporada Então, infelizmente, a gente não teve como gravar Mas quando tudo isso passar A gente promete pra vocês Que a gente vai trazer a segunda temporada Com muitas novidades Com muitas coisas que vocês vão gostar O Elison da Silva Pimenta Amor é a melhor coisa que há no mundo Beijo, Ju e Cauã Acho que seria Kaique Então, tudo bem Às vezes o corretor muda Maria Luisa Olha, gosto dos seus vídeos Tenho oito anos Manda beijo Amamos vocês Eu sigo no Tik Tok No canal E nos canais pessoais Ah, é gente A gente tem Tik Tok A gente nem falou Das nossas redes sociais É, gente Vocês podem também usar o nosso cupom Aqui pra fazer o seu Tik Tok Também Tá sendo muito legal Divertido Também é uma forma de você ganhar O dinheiro Segue lá Arroba Kaique Limênios Ela também tem um Tik Tok pessoal Dela Jorniliana Lady Pontes E também segue da Sia Sia on the line Era uma vez Gabriela de Souza Martins Que clipe fofo Meu Deus Amei muito Muito lindo Se era uma vez Vocês nos surpreendem sempre Um beijo pra você, Gabriela Aline Cássia Oi, eu sou a Ana Júlia Amo o seu canal E as minhas vizinhas BFFs Brincamos Eu sou a Omicor Minha amiga mais nova É a Splash Queen E a minha amiga mais velha Queen Bee Me dá coração Amo vocês Um beijo Um beijo pra você Sofia de Napoli Amei Isabela e Brito Linda canção Ana Lopes Minha filha tem 4 anos Ela ama assistir os vídeos Do canal de vocês E eu assisto todos com ela São vídeos maravilhosos Divertidos Positivos E apropriados Para qualquer faixa etária Parabéns pelo talento de vocês E de toda a companhia Muito fofos Beijos Da Gabi Adoramos vocês Um beijo É muito legal receber esse tipo de feedback Um beijo também pras outras que eu falei Só eu não Não disse beijo Feliz Sofia Beijo Isabela Beijo Ana Lopes Ana Júlia Foi ser uma vez Parabéns Vocês são muito criativos Muito sucesso Pra vocês Deus abençoe Um beijo Ana Júlia Gente muito obrigada Pelos recadinhos Que vocês estão mandando pra gente Nos nossos vídeos A gente não consegue ler todos aqui Mas Nem lá É Algumas gente Principalmente esses da introdução Quando tem menos A gente consegue ler todos Mas a gente Agradece de coração Tá bom Um beijo pra vocês E continuem mandando esses recadinhos E a Coimbi Cadê ela Liga né Pra ter chegado de novo Ela nunca se atrasa Será que a diva Prontou de novo Não sei Espero que não né Ei mas tem algum Eu assisti o seriado E tem uma forma dela chegar Não tem É verdade Ela sumiu Não foi lá no quinto Episódio da nossa novela Oh meu Deus Quem se lembrou O que foi que a gente fez Pra Coimbi aparecer A gente fez o que Kaique Eu acho que tinha que cantar É mesmo Ela adora música É verdade Que tal se a gente cantar Vocês ajudam a gente A gente vai cantar daqui E vocês cantam daí Certo Assim ó Onde está Coimbi Cadê a Coimbi Onde está Coimbi Cadê a Coimbi Sou uma velha e uma rainha Sou Coimbi É tão bom estar bem aqui Ah Coimbi Oi que vogue você apareceu A gente tá bem traumatizado Né com essas coisas É verdade não Eu não ia sumir Claro que aí é fim É né Mas que bom que hoje Deu pra você vir Ai gente Olha a gente Tá tão feliz E hoje deu certo Nossa convidada veio Ai não foi a diva Ela já viu o que? Ai nem te conto Depois eu mando o link Pra você ver O que tem acontecido Quem não assistiu também O link tá aqui no card Então Coimbi Conta pra gente Como é que foi gravar Esse clipe E essa música O que você achou? Ai eu adoro Gravar clipe Vocês sabem Eu adoro fazer música Cantar Dançar E eu amo essa música Porque tem uma história Muito legal entre a gente Não é? Porque eu sumi E tudo que aconteceu Na série que vocês Tem que assistir Quem não assistiu Então essa música Eu me trouxe de volta E isso simboliza A nossa amizade Então eu tô muito feliz Por ter gravado Esse clipe pra vocês Eu vou deixar o card Tá aqui em cima Gente Desse episódio Da nossa série Se vocês ainda não assistiram Assiste E de quebra Assiste os outros episódios Também Exatamente E eu tô achando vocês Um pouco Que familiares Você acha? Eu acho Não deve ser só impressão Eu acho que é Aqui do canal mesmo Então Coimbi A gente fez umas perguntas Lá nas nossas redes sociais Essa semana A gente pediu Que as crianças Mandarem umas perguntas Pra gente A gente selecionou algumas Pra você responder Tá bom? Tá bom Deixa eu abrir aqui O que será? Rosa Santos Coimbi Por que você não muda de roupa? Mas eu mudo de roupa Quem já assistiu O meu show O nosso show Com os meus amigos Já viu que eu mudo de roupa Inclusive Nesse clipe Tem várias trocas de roupa Ai que legal Mas tem que assistir A Michelle Carvalho Quer saber o seguinte Como você se sente Com esses vestidos lindos? Ai eu amo Porque eu amo brilho Então todas as minhas roupas Têm que ter brilho Amo brilho Preto Dourado Que são as minhas cores preferidas E eu adoro os vestidos Porque eu consigo girar Muito Maria Fefe Queen Bee Vou te fazer três perguntas Qual a sua melhor amiga Do grupo das LoLs? Minha melhor amiga Eu amo todos os meus amigos E é difícil falar Quem eu prefiro Eu acho que é o Punk Boy Por que? Por que você acha Por que você acha Que é o Punk Boy? Porque eu vi Um capítulo aí Que eles são muito amigos Então Eu amo todos os meus amigos E é difícil falar O Punk Boy Por ser o único menino Pode ser o meu melhor amigo E das meninas Ai não tem como escolher São todas as minhas melhores amigas Então fica assim As meninas são as minhas melhores amigas E o Punk Boy É o melhor amigo Tá Segunda pergunta foi Quem você acheparia do grupo? Ah Então Nós só temos o Punk Boy De menino Né? Então eu vou colocar o Punk Boy Com a Splash Queen Que vocês tem que assistir Porque a gente tem vídeo juntos E a terceira pergunta foi Qual o seu maior sonho? Ah O meu maior sonho É fazer muitos shows Com os meus amigos A gente pode fazer um show Em várias cidades A gente já fez em algumas E eu adoro ver todos vocês Todos os nossos fãs Então Esse é o meu maior sonho A gente faça muitos shows A Manu está perguntando o seguinte Oi Eu sou a Eloá Não é a Manu E eu sou muito sua fã Aqui vão as minhas perguntas Qual a cidade de vocês? A gente mora em Natal Rio Grande do Norte Ah Vocês É bem bonito Vocês podem vir Dois Vocês tiveram a ideia De criar vídeos Sobre LOL De algum vídeo Ou de repente inventaram? Eu acho que essa pergunta É pra vocês Não é pra mim Mas Deixa eu ver Acho que foram as crianças Que procuraram muito E aí Isso A gente fez nosso primeiro vídeo Da música Vem Dançar E acho que foi Não sei se vocês Foi um teste Pra gente ver se as pessoas Iam gostar E foi tão bem recebido Vocês amaram Foi tantas visualizações Que a gente não pode parar A gente tem que fazer novidades Sempre E a gente vai continuar fazendo Quando tudo voltar ao normal Três Você gosta de pão de queijo? Eu gosto de pão de queijo Mas Eu gosto mais de Hipoca É verdade Oi Queen B Quatro São quatro perguntas Não é isso Não é isso Não é isso Manda um salve Eu amo muito o seu canal Ah Só pra mandar um salve 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 Beijinhos Diversão com a Fê Oi Queen B Meu nome é Fernanda O que eu mais gosto É o do Natal Que eu achei lindo Muito lindo O Natal Nessa época E ficou lindo Se vocês não assistiam Assistam Porque vale a pena Então o vídeo é esse Botei o card aqui Tá gente Também é o meu favorito A Larissa Maria Perguntou o seguinte Queen Já caiu brilho no seu olho Quando você estava gravando Já Já caiu brilho no olho Já caiu brilho pelo chão Mas acho que não atrapalha muito Não consigo lembrar Eu tive alguma vez Que eu reclamei assim De brilho no olho Acho que não Não sei É que a gente usa tanto brilho Né A gente não se acostumou Ele fica bem Ele cai assim É o máximo que cai A gente vai deixando O peito todo A gente cai Cai só o excesso É Mas no olho Acho que Pra atrapalhar Assim a gravação Não Agora essas aqui No Instagram A gente perguntou Algumas do YouTube Agora a gente vai pra Algumas do Instagram Blog da Maria Helena Como está sendo Sua quarentena? Ah Eu estou com minha família Com O meu cachorrinho E É um momento Que a gente pode Descansar Com quem a gente ama A gente não tem como Fazer muita coisa E esperar que tudo passe Então É ficar em casa Fiquem em casa Até tudo voltar ao normal Pra que a gente possa Já já Estar juntinho de novo É verdade né O importante agora É a gente se cuidar Exatamente O Nandulima 693 Eu queria passar O Nandulima Ela é a nossa outra Ela é uma cantora Essa né Como você cuida Do seu cabelo Manda beijos Para mim Ai tá trabalho Cuidar do seu cabelo Tem que fazer o ponteado Muito brilho Sempre Mas Acho que a gente Vai se acostumando É tantas Tantas vezes Que a gente faz Pra show E pra clipe E pra gravação Que acaba sendo prático Tem até alguém Já aprendeu Sem falar que é super prático Tá Calou Tá fazendo Ótimo Quando a gente mora Tem que ter um calor Inclusive Inclusive Magna Angélica dos Santos Alice pergunta Por que quando tem Uma low nova Ou outra rara Você sempre fala Que é você A mais rara É porque Eu sou A mais rara Dentre as raras Dentre as raras Ah é porque Quando a gente Começou a cantar E tudo Nós éramos Um grupinho menor E aí Foi chegando Outros que também São muito raras E eu fiquei Um pouquinho Com ciúmes Mas eu já entendi Que todo mundo Pode ser rara E linda E não tem problema Essa classificação Na verdade Das bonecas Não quer dizer nada Que tem outras raras Raras Como O importante é a amizade A Mitty Underline Melo Tá perguntando Minha filha Lívia Quer saber qual a cor favorita dela Ai gente Eu acho que já dá pra saber Qual é a minha cor preferida É dourada Eu amo dourada Com o meu cabelo Nas minhas roupas Às vezes Nas minhas unhas Que não estão hoje Mas eu tenho que falar Eu amo dourada Mas tem que ser dourada Pobrinha É Mamãe da Aruana Sou mamãe da Aruana Ela adora você Manda beijos pra ela Beijo a Aruana Emily Lavínia Quer saber o seguinte Queen Bee É verdade que você gosta muito Do Punk Boy Ele é seu BFF Sim Como eu já disse aqui no vídeo O Punk Boy é o meu melhor amigo Nós somos muito próximos A gente adora cantar juntos Dançar E como é o único menino Nosso grupinho É esse meu BFF E agora pra encerrar As perguntinhas É Davi Gugel O que você acha da Diva Pergunta polêmica Polêmicas Muito polêmicos hoje Não gente Agora tá tudo resolvido Eu acho que vocês já viram Que nós somos todos amigos A gente teve um pequeno Desentendimento no início Mas eu sempre aprendi Tô aprendendo com os meus amigos Que o importante É a gente ficar bem O importante é a amizade Assim como na primeira temporada Um dos episódios da gente A gente até teve uma discussãozinha Eu, a Splash Acho que é a Lucy E a Unicorn E a gente viu que não é legal isso Não é legal brigar A gente tem que ser amigo Então ficou tudo bem Entre eu e a Diva É verdade gente Amigos, amigos mesmo De vez em quando tem uma briguinha Claro Assim como família Exatamente Os interesses são diferentes E só fortalece Os laços de amizade Amigo que é amigo Briga mas também ama Faz as pazes E quando faz as pazes É tudo mais legal Agora a Queen Bee A gente separou aqui A gente recebeu Alguns momentos do making of Da gravação do seu clipe novo E a gente tá muito ansioso Pra mostrar pra vocês Vamos assistir? Vamos assistir? Aqui ó Alô Deixa eu ver Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Agora Agora Tem que ser agora 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 Oi gente Hoje nós estamos aqui Para mostrar o make off do clipe da Queen Bee É, todo mundo dá um metro de distância Olha só quem tá ali E tá indo ali? Oi, Coimbi. Despreparativo. Vai ser muito legal. Muito obrigada, tá passando brilho. O Alessandro aqui montando equipamento. E a gente vai mostrar um monte de coisa pra vocês hoje. Brilhosa. E aí, Coimbi? Olha só quem queria ver os meus looks. Olha que lindo esse. E essa... Olha só. Olha este brilho. E aí? Caiu muito glitter hoje. Hoje não tiver brilho, eu nem venho. Caiu muito glitter nesse olho. Gente, caiu um. Sério. Caiu só porque falaram do brilho. Hoje tem uma dúvida gravando assim. Vocês vão ver na edição. No caso, na edição. Não vai pra você. É amiga. Eu sou a Coimbi. Ela é rara, Coimbi. Ela é a Coimbi. Ela é rara, Coimbi. Vai. A Alessandra ali na produção da câmera. Nunca tinha acontecido. De máscara, né Alessandro? Meu jeito. Quem guerrearam do brilho. Ela é rara, Coimbi. Eu sou a Coimbi. Oi, estou gravando, making all of it. Ah, eu estou fazendo uma bronca, eu vou gravar com você. Ele não vai ter coragem de colocar isso. Olha que fofinho. O que você tem a dizer sobre isso? Na minha cabeça. Estava melhor. Está bonitinho, não vi. Está muito com uma abelha. Mas eu sou a Queen Bee. É uma LOL. É só uma representação de uma abelha. Representatividade. Ela não é uma abelha. Gente, eu vou virar bem mesmo. E agora o novo quadro aqui, não é? É. Que é o Eu Já, Eu Nunca. Espera aí. Eu nunca, eu já, eu nunca, eu já, eu nunca, eu já, eu nunca. Vocês pediram muito para a gente trazer umas brincadeirinhas para vocês. E a gente escolheu hoje essa brincadeira do Eu Já, Eu Nunca. A gente separou algumas perguntinhas aqui para fazer com a Queen Bee. Nós vamos sortear. Vamos começar? Vamos. Eu vou sortear a primeira pergunta. Espera aí que eu puxei mais de uma. Bora lá. Fiquei acordado a noite toda. Inclusive quase assim para a gente gravar a série para vocês. Só a série foi bem sério e clipe. Tudo que a gente vai gravar para vocês é assim que a gente grava. Inclusive a Splash Queen contou, sabe, que elas, elas né, as LOLs, conhecem muito bem todos os shoppings de Natal durante a madrugada. Pois é gente, o que será? Vocês olharem bem, todos os shoppings são os nossos clips. Vai Kaique, você faz uma pergunta agora. Você vai ser uma pergunta. Que ser um super herói. Ai gente, vai ser só Eu Já. Vou revelar que quando eu era pequeno passava um desenho que passa na Netflix ainda então não tá revelando a idade né. Que se chama Power Rangers. Eu queria ser o Ranger vermelho. E você, Queen Bee? Eu não tenho uma super heroína assim que eu gostaria de ser. Porque eu acho que toda super heroína que eu olho e falo, ai eu queria ser. Sabe, eu queria ser todos os super poderes de todas. Então não tem uma para escolher. Qualquer um que apareça assim que tenha um super poder, eu gostaria de ter. Ai, e eu gostaria de saber voar. Ai ia ser super legal. Mas no caso é uma super heroína que tem que falar. Super heroína? Ela voa, não voa? Ela voa. Então tá ótimo. Agora a Queen Bee. Vamos lá. Comi um pacote inteiro de batatas fritas de uma só vez. Eu já. Eu nunca, não sou muito. Que isso? Olha, batatas fritas não, mas de biscoito. Pipocas. Mas você não comecei assim que tem um pacote para fazer. Um pacote inteiro não. Você já aprendeu. Claro. Então, comer assim é maravilhoso. Comer batatas, pipoca. Eu amo fazer essa copia. Ah, Patrícia. Vamos lá. Mais uma pergunta. Segura aqui o copinho da Queen Bee. Cortei o meu próprio cabelo. Vale franja? Ó. Não tenho essa coragem. Não tenho. Eu quero não arriscar. Está muito bem assim. Acho que não. Melhor deixar para um profissional. Não. Cortar o cabelo assim, não. Mas franja. Fira para mim. Franja já. Não ficou legal. Não faça assim. Não faça. Ri na hora errada. Eu sempre. Sempre, gente. Sempre. Inclusive nas gravações. Nas gravações. Bota um momento aí. De um clipe do Puggy Boy. Que é a Queen Bee. Que a gente teve que parar a gravação. Uma meia hora. Para ela parar. E também minutos. Para a risada conseguir sair. Duas roupas depois. É tão incrível. Vem dançar. Lol. Lol. É difícil. Você agora é Queen. Acontece isso. São as gravações. Vamos lá. Tira para mim. Tira para mim. Tira para mim. Tira para mim. Chorei assistindo Frozen. Sempre. Já, gente. Já, principalmente o dois. Já, principalmente o dois, né? Sabe um também que eu chorei muito? O um também eu chorei. Eu chorei muito no do Natal. No Natal também chorei. Nossa, é lindo. Eu chorei. Ai, gente, adorei essa brincadeira. Foi ótimo também. Adorei muito. Pena que o nosso tempo já tá acabando, galera, mas foi muito divertido, muito especial estar aqui com a Queen Bee, com vocês também. Aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba se era uma vez no nosso Instagram. Nosso Instagram pessoal é o Juliana Leite Pontes, Caetly Meso, TikTok, se underline era uma vez, que a gente sempre tá trazendo umas coisas super legais pra vocês lá também. E podem comentar aqui embaixo o que vocês querem, quais são os próximos clipes que vocês querem. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Quais os próximos clipes, quais são os próximos personagens que vocês queriam ver aqui também pra gente fazer essa entrevista. E é isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Queen Bee, muito obrigada! Queen Bee, foi maravilhoso! Eu adorei participar com vocês, adorei brincar com vocês. Tá ansiosa pelo clipe? Tô muito ansiosa pra ver como é que ficou o clipe, vocês! Também, o clipe sai na próxima semana, vocês não percam, vai estar demais, viu? Então, galera, um beijão, tchau, Queen Bee! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau!